Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A lei do feminicídio agrava a pena dos crimes de violência contra a mulher. A maioria dos acidentes de trânsito na capital paraense envolve condutores de motocicletas. Começa a campanha de vacinação contra a gripe em Belém. Chuvas intensas aumentam os riscos de contrair leptospirose. Conheça o trabalho do canil da polícia militar. Praça Brasil comemora 80 anos de história. E no bate-papo musical você vai conhecer a música antiga e contemporânea. Hoje é sexta-feira, 1º de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de mais um instrumento de proteção aos direitos e a integridade das mulheres. A lei do feminicídio agrava a pena nos crimes de violência contra a mulher. A intenção é protegê-la no ambiente doméstico. A lei 13.104 de 2015 entrou em vigor no dia 10 de março. E classifica como crime hediondo o assassinato de mulheres em decorrência de violência doméstica e discriminação de gênero. Ela entrou em vigor para qualificar os homicídios praticados contra mulheres em razão da sua condição de sexo feminino. A própria lei, ela explica o que vem a ser essa condição de sexo feminino, definindo o que são os crimes ocorridos na unidade doméstica e familiar e também as praticadas em razão de menosprezo ou discriminação contra a mulher. A nova lei modifica o Código Penal para introduzir um novo crime e complementa a lei Maria da Penha que entrou em vigor em 2006 destinada a combater a violência doméstica e de gênero. Então, a lei do feminicídio, ela veio justamente ao encontro da lei Maria da Penha, definindo aquilo que nós chamamos de ação discriminatória positiva, ou seja, atingindo aquelas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade e corrigindo essa distorção não em relação do sexo em si, mas questões de gênero, que nós sabemos que o conceito gênero, tá, ele é um termo muito mais abrangente do que a questão biológica, que é o sexo. O gênero, ele atinge fatores sociais, econômicos, culturais. O que trouxe à tona a discussão sobre a nova lei foi um crime ocorrido recentemente no município de Ananindeua, no estado do Pará. Infelizmente, um caso de homicídio nessas condições, em que o agressor, ele foi autuado em flagrante delito e já é indiciado pelo artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º, que nada mais é do que a definição do feminicídio. A lei busca diminuir a violência doméstica. Para isso, a pena do crime é de 12 a 30 anos de prisão. Ele pode ser condenado hoje pelo simples fato de ter praticado o homicídio nessas condições, tá, do feminicídio, tá, a uma pena de 12 a 30 anos. Antes da lei do feminicídio, se não tivesse uma outra qualificadora, essa pessoa poderia ser condenada a um homicídio simples, que aí sim é uma pena de 6 a 20 anos. Há a possibilidade de agravar a pena em outros casos. A lei, ela prevê ainda algumas circunstâncias de aumento de pena, ou seja, além dela tornar o crime qualificado, já atribui uma pena maior ao crime de homicídio. Também são previstos alguns casos de um aumento maior ainda da pena. E aí nós temos o homicídio praticado contra as mulheres logo após o parto, três meses, até três meses logo após o parto, contra gestantes, contra as mulheres menores de 14 anos e maiores de 60 anos, ou deficientes físicas. É importante ressaltar também que nem todo o homicídio praticado contra mulheres se enquadra na nova lei. Ele vai ter que ocorrer dentro do âmbito da unidade doméstica e familiar, ou em razão de menosprezo e discriminação à mulher. Para garantir a investigação, as pessoas devem procurar as delegacias especializadas e fazer a ocorrência. No estado do Pará, em razão de nós termos uma delegacia também especializada em crimes de homicídio, que tem uma maior estrutura para investigar tais casos, ficou estabelecido que os feminicídios eles também seriam investigados pela divisão de homicídios em conjunto com a delegacia da mulher. 31 bairros da chamada parte alta de Rio Branco, que compreende bairros como Xavier Maia, Alto Alegre e Caladinho, passarão por um rodízio no abastecimento de água. De acordo com o Departamento de Pavimentação e Saneamento do Acre, a mudança no plano de distribuição deve durar até o dia 15 de maio, quando está prevista a conclusão da manutenção no sistema de estação de tratamento de água. A medida começou a ser aplicada na última quarta-feira. Em um levantamento realizado pelo Departamento de Trânsito do Pará e a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém mostram que a maioria dos acidentes de trânsito aqui na capital paraense envolvem condutores de motocicletas. Um levantamento feito pelo DETRAN apontou que no período de janeiro a setembro do ano passado, o trânsito paraense fez 7 mil vítimas e mais da metade dessas ocorrências envolviam motociclistas. De acordo com o órgão, dessas 7 mil vítimas, 441 foram fatais. Já de acordo com a CEMOB, no mesmo período de 2014, o trânsito de Belém registrou mais de 400 mil notificações. Segundo o Hospital Metropolitano de Belém, os motociclistas são as principais vítimas. E agora vamos falar de saúde. Já começou a 17ª campanha de vacinação contra a gripe. Os grupos de risco estão na lista de prioridades. Aqui na Casa do Idoso, na Avenida Governador José Malcher, eles mantêm a carteirinha de vacinação em dia. Eu ouvi na televisão, né? Eu ouvi na televisão e ouvi também no rádio. Eu aproveitei logo minha vacina porque está mais fácil aqui do que nos postos. Para a saúde da gente, né? Evitar muito na época da vacina. Eu aproveitei essa oportunidade que eu vim aqui buscar o resultado do meu exame. E aproveitei essa oportunidade, né? A vacina contra a gripe está disponível nesse espaço e em postos de saúde, totalizando 52 salas de vacina de rotina. A vacinação deve ser feita anualmente e previne contra os vírus AH1N1, AH3N2 e também o tipo B. A vacinação evita internações, também o agravamento de doenças e até óbitos causados pela influenza. A campanha é nacional e busca prevenir pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da área da saúde, povos indígenas, crianças a partir dos seis meses de idade menores de cinco anos, além de outras pessoas. O importante é que esse grupo que eu fizer, as pessoas que estejam contempladas no grupo prioritário, elas estejam comparecendo no posto de saúde. Nós já iniciamos a campanha no dia 27 agora, segunda-feira. Vamos estender até o dia 22 de maio, mas o importante é que nós estamos oferecendo um dia, que é um sábado, onde os trabalhadores, as pessoas têm disponibilidade de estarem procurando um posto de vacinação junto das suas casas. Maria atende as pessoas aqui na casa do idoso e veio se vacinar para garantir um bom atendimento a esse grupo de risco. A importância é evitar o quadro gripal para o idoso que chega a ser uma doença grave, principalmente as gripes atuais, que são as gripes que causam muitos problemas, inclusive pneumonia. Aí a vacinação já imuniza e evita esse quadro de muitas doenças durante o ano. 9 de maio é o dia D. Mais de 400 pontos estarão com as vacinas para atender a demanda. O dia D é onde nós vamos instalar postos de vacinação em todos os bairros de Belém. Esse ano, a estimativa do município, da Secretaria Municipal de Saúde, é trabalhar com aproximadamente 400 postos de vacinação falhados nos bairros. O que é importante também chamar a população que o horário de funcionamento desses postos começa às 8 horas e vai até às 17 horas. E falando em vacina, o Instituto Evandro Chagas e o Instituto de Tecnologia da Fiocruz promovem em Belém um estudo para avaliar a vacina tríplice viral, seguida de vacina tetraviral produzidas no Rio de Janeiro. O objetivo é que a vacina seja produzida exclusivamente no Brasil para atender a demanda. As vacinas já existem e fazem parte do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Elas são produzidas no Brasil, mas contam com um concentrado viral importado da Bélgica. Muitas vezes, essa dependência faz com que a distribuição da vacina atrase ou fique em falta, visando não prejudicar a população que necessita da imunização, um projeto está em andamento. A vacina originalmente é da Bélgica, num laboratório belga, e a partir de agora, ela vai ser produzida totalmente a nível nacional. Então, esse é o objetivo, fazer a transferência de tecnologia. Essa vacina já está no PNI desde a década de 90, e ela já tem uma produção nacional, mas ainda com o produto vindo do exterior. A partir desse estudo, nós vamos passar a ter a produção completamente nacional, com o produto nosso mesmo, passado pelo exterior e transformado em nacional. As crianças que participam do projeto não podem ser identificadas. Para participar, elas passam por uma avaliação médica, porque precisam estar saudáveis. São crianças saudáveis que estejam entre 12 e 15 meses de idade. Elas não podem nem ter recebido a vacina e nem ter tido qualquer uma das três doenças que a vacina protege, que é o sarampo, cachumba e rubela. Por quê? Porque isso vai interferir na análise. Por elas já terem anticorpos, isso vai ser um fator de confusão. O projeto deve imunizar 1.560 crianças para comprovar a eficácia da vacina produzida aqui no Brasil. A captação dessa população deve acontecer até o mês de junho deste ano. A criança que participar do projeto receberá um acompanhamento médico durante um ano. E essas crianças têm 11 retornos, 11 visitas. São, portanto, muito bem acompanhadas. As mães recebem o que a gente chama diário de eventos adversos para elas preencherem. Recebem toda a orientação para qualquer coisa, qualquer alteração que a criança venha a ter durante esse perigo, elas anotam. Que é para a gente ter realmente a certeza de que a vacina é segura. Uma nova pesquisa realizada pelo Instituto Trata Brasil indica que o país não deverá cumprir, no tempo previsto, as metas de universalização do saneamento básico que estava prevista para 2033. Segundo a pesquisa, a região norte é a que mais despeja esgoto sem tratamento, cerca de 82% do total. O sul vem logo em seguida com 60%. Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste têm a menor taxa. Mesmo assim, devolvem cerca de 30% do esgoto não tratado para a natureza. O estudo também fez um ranking avaliando a qualidade do saneamento básico nas 100 maiores cidades brasileiras. E revelou que Ananindewa, Santarém e Belém estão entre as cidades mais carentes de saneamento do país. A lista completa pode ser verificada no site www.tratabrasil.org.br E falando em saneamento básico, temos que ficar atentos, pois as fortes chuvas que caem sobre Belém aumentam os riscos de leptospirose. A doença apresenta um quadro semelhante ao da dengue, mas pode evoluir com gravidade e causar até a morte. A doença pode ser transmitida por animais de diferentes espécies. No meio urbano, é mais comum através dos roedores. A leptospirose é uma infecção aguda causada por uma bactéria. Neste período de chuva, a ocorrência da doença é comum, principalmente em áreas com falta de saneamento. A leptospirose é uma doença totalmente prevenível. A leptospirose só acontece em locais onde não existe saneamento adequado. A leptospirose é uma doença relacionada a roedor, a rato. Então, onde existe saneamento, não tem leptospirose. Os locais que é onde você tem uma cidade, um local totalmente saneado, a leptospirose se restringe a grupos específicos de trabalho, etc. Então, a melhor maneira da leptospirose ser tratada é evitá-la. Então, ela é totalmente prevenível. O que é que deve ser feito? A população, cuidado ao limpar valas e esgotos. Você tem que lembrar que, por mais que você não veja ou não saiba que tenha rato, esgoto e vale é local onde rato normalmente circula. E, normalmente, onde tem um rato, existe uma colônia maior número de ratos. Então, se você for limpar quintal, se você for limpar esgoto, se você for limpar valas, você tem que estar protegido. Nessas áreas, o contágio da doença acontece frequentemente, através do contato com a urina do rato, durante a limpeza de canais e o desentopimento de esgotos. Por isso, o médico recomenda que se utilize equipamentos de proteção. Botas, são botas que a gente chama de cano alto, de cano longo, que protejam toda a região da pele, do pé, da perna, etc. Se você for manipular, limpar com as mãos, que não deve ser feito, mas caso você queira fazer isso, as luvas têm que ser também de cano longo, que protejam toda a região da mão, do braço, até a altura, acima do cotovelo, para que você não entre em contato com a urina. Por quê? Porque a bactéria, ela está presente na urina do rato, uma vez esse rato tem a bactéria, ele vai continuar eliminando sempre, até morrer, e ela penetra pela pele. Então, se você entrar em contato, vai haver um risco dela penetrar pela pele e causar doença em você. O quadro clássico da doença inicia com dor no corpo, na cabeça e febre. Sintomas parecidos com a dengue. Em casos mais graves, a leptospirose compromete o sistema nervoso, causa insuficiência renal e falência pulmonar. A doença, na grande maioria dos casos, ela é uma doença leve, uma doença que lembra muito dengue, quadro de resfriada, onde o paciente tem um quadro febril, um quadro de dor de cabeça, dor no corpo, ardência nos olhos. Essa grande maioria dos casos de leptospirose se relaciona a este quadro clínico. A forma mais grave, que é aquela que acomete os rins, acometem o coração ou acometem os pulmões, elas são o menor número dos casos, que são geralmente aqueles que chegam a serem internados e que, no caso desses específicos, a mortalidade, o risco de morrer é muito alta. Desde 2008, o percentual de pessoas que possuem acesso ao celular aumentou no Brasil. As regiões norte e nordeste foram as que mais apresentaram condições de acesso ao aparelho. Nos dados divulgados pelo IBGE, o índice de pessoas que têm acesso ao celular em relação a 2008 aumentou mais de 49%, equivalente a 43 milhões de pessoas. O acesso ao celular também aumentou na faixa de idade da população. Pessoas de 20 a 29 anos são os que mais possuem um aparelho. Na região sul e sudeste, homens são os que mais possuem telefone celular, representando 79%. Nas demais regiões, as mulheres lideram o ranking da posse do celular, com 75%. E você acompanha ainda nesta edição. Conheça o trabalho do canil da Polícia Militar. Praça Brasil comemora 80 anos de história. E no bate-papo musical, você vai conhecer a música antiga e contemporânea. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de segurança. No jargão popular, ele é o melhor amigo do homem. Há 40 anos, a Polícia Militar trabalha com a ajuda de cães e vários trabalhos são realizados por eles. Terapias em hospitais e o combate à violência no Estado. O canil da Polícia Militar abriga 30 cães de ambos os sexos e de várias raças. Os animais auxiliam os militares em diversas ações. A partir do momento que um cão está preparado, o canil trabalha 24 horas, todos os dias. A partir do momento que ele é acionado, ou é feito algum contato para alguma operação, os cães estando prontos e o contato é imediato. Em alguns policiamentos fora do Estado, existe o cão que é farejador e cão de guarda. Mas no canil da Polícia Militar em Belém, há os dois tipos. O cão farejador, ele possui algumas características, tipo possessividade, intensidade de busca. A possessividade, o cão farejador adora o brinquedo dele. Ele faz de tudo para querer aquele brinquedo dele. Intensidade de busca, ele nunca cansa, ele nunca cansa de procurar o brinquedo dele. E já um cão, um cão de guarda, ele tem que ter um temperamento mais firme. É um cão assim que a gente trabalha mais as mordidas. Porque como o cão é um instrumento menos letal utilizado pelo policial, então trabalhamos a mordida para poder neutralizar o cidadão em frator. O treinamento acontece com os ensinamentos de cune educativo, faro e também de caso de interceptação de assaltos. E para os policiais, trabalhar com os cães é uma forma a mais de combater a violência. O primordial de tudo é que nós, seres humanos, utilizamos o que eles têm de melhor, que é o faro, o faro muito apurado. Principalmente os cães de faro entorpecente e explosivo. Então eles nos ajudam a combater o crime justamente com essa resposta imediata que é 100% quando há localização de entorpecente ou explosivo. O canil da polícia militar já existe há 40 anos. É um trabalho que requer paciência e perseverança. Mas para os militares, o trabalho é gratificante. Música É muito gratificante trabalhar aqui no canil porque você chega estressado, você chega com problemas. Só o fato de você chegar lá no box do cão, o cão já late para você, o cão já chega perto de você, você já sente, todos os problemas vão embora. Todos os problemas vão embora. A polícia militar aceita a doação dos animais, mas todos passam por um processo para ver se eles se enquadram com as características aceitas no canil. O cão para a doação, ele tem uma idade limite, um ano e oito meses. Com certeza, passando pela avaliação dos adestradores, ele poderá um dia fazer parte do plantel dos cães da polícia militar. Música E o canil da polícia militar fica localizado na avenida Brigadeiro Protássio Lopes, próximo à avenida Doutor Freitas. A Pró-Reitoria de Relações Internacionais da Universidade Federal do Pará abriu editais para o programa de bolsas ibero-americanas. Um dos editais é voltado para a seleção de dez alunos de graduação e o outro para jovens pesquisadores e professores da universidade. E para se inscrever, o estudante deverá seguir duas etapas. A primeira é a inscrição online no site do programa de bolsas. Depois, deve ser realizada a entrega dos documentos indicados no edital em envelope lacrado na Pró-Reitoria de Relações Internacionais localizada no prédio da Reitoria do Campus Universitário. E durante este feriado, quem vai sair de Belém para Mosqueiro ou Outeiro pode ficar mais tranquilo. A frota de ônibus será reforçada. Tamila Almeida tem mais informações. Marcos, a partir desta quinta-feira até segunda-feira, cerca de 125 ônibus irão reforçar a frota que vai para a ilha de Mosqueiro. A previsão é que os ônibus saiam a cada 20 minutos ou até alcançar a lotação. Já para a ilha de Outeiro serão disponibilizados 76 veículos por dia. Os ônibus da linha urbana para Mosqueiro saem do terminal de Belém localizado em São Brás. Já em Mosqueiro, os ônibus têm chegada e saída na rua Prate 4. Os últimos veículos partem para Belém por volta das 22 horas. A tarifa do ônibus urbano para Mosqueiro custa R$ 3,90. Já para a ilha de Outeiro, os ônibus saem do terminal na Avenida Almirante Barroso entre a rua Cipriano Santos e a Avenida Ceará. É importante lembrar que em Outeiro o reforço dos ônibus vai até domingo e em Mosqueiro vai até a segunda-feira. Tamila Almeida, Paro, Nazaré Notícias. E falando em transportes, a Quinta Vara Cível e de Fazenda Pública de Macapá decretou na tarde desta quinta-feira o aumento da tarifa do transporte coletivo na capital para R$ 2,30. O valor cobrado nos ônibus é de R$ 2,10. A decisão foi assinada pela juíza Keila Utzig, que acatou os argumentos dos donos das empresas dos coletivos que entraram na Justiça com o pedido de aumento na passagem. A Prefeitura de Macapá adiantou que vai recorrer da decisão. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em São Caetano de Odivelas, nordeste do Pará, o tempo será nublado com pequenas chances de chuva pela tarde. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 32. Em Alenquer, sudoeste paraense, pela manhã o sol predomina. Pela tarde terá pancadas de chuva com trovoada. A temperatura será mínima de 24 graus e máxima de 33. E em Belém será com nebulosidade variável e curtos períodos de sol. Pode chover à tarde. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 34. E agora vamos falar de arte. O fim de semana terá três apresentações teatrais na Casa de Cultura em Santarém, no oeste do Pará. de hoje até domingo o grupo Caoré em parceria com o grupo Olho d'Água apresentam a cigarra e a formiga e as dez mais do córtex cerebral e as bondosas mulheres choradeiras. O espetáculo teatral Animalismo A Nova Ordem Mundial volta à cena para realizar a sua quarta temporada. O tema trata da desigualdade, opressão e exploração, problemas que marcam nossa sociedade. A nova retomada do espetáculo leva o público a uma reflexão do seu entorno. A peça ocorrerá no Fórum Land de 2 a 18 de maio às 19 horas. O longa Lili Maleni conta a história da cantora alemã Willy, que torna-se famosa por gravar a música tema do filme. Conhecida nacionalmente e admirada por Hitler, a cantora esconde um grande segredo que será descoberto neste sábado dia 2 no Cine Olímpia na sessão de 18h30. A entrada é franca. E neste domingo 3 de maio terá a apresentação musical. O concerto Perfumado traz as notas musicais inspiradas nas essências da perfumaria. A ideia é que o público receba uma fragrância de acordo com a música interpretada e deixe a imaginação embalar os pensamentos. O concerto será na Igreja de Santo Alexandre e inicia às 19h. Hoje ela completa 80 anos antes da atual denominação ela foi chamada de Praça Brasil homenagem da Prefeitura de Belém à Pátria Brasileira. Tanto a estátua do índio que ornamentava o ambiente como a praça foram inauguradas na administração do prefeito Abelardo Conduru no dia 1º de maio de 1935. Antes teve as denominações de Largo Chefe da Esquadra Pedro da Acunha e do Esquadrão da Cavalaria da Polícia Militar do Estado. Ela é uma das praças mais novas que existem na cidade de Belém. Cercada por uma bela paisagem verde ela atrai muitos visitantes e turistas que trafegam pelo bairro do Marizal. A Praça Brasil surgiu após o período da Bela Epoque. Atualmente o local passou a ser chamado de Praça Santos Dumont e segundo este museólogo durante toda sua história a praça já teve vários nomes. Inicialmente a praça recebeu o nome de Praça do Esquadrão uma alusão ao Esquadrão de Cavalaria Militar onde funciona hoje o Hospital Geral Militar de Belém. Quando da sua inauguração ela recebeu um importante monumento de dois metros de altura de bronze que é uma representação da maior expressividade étnica do povo brasileiro que é o índio. Nesse caso se fez opção pelo índio Guarani que é uma representação nacional. Então a partir de então ela foi denominada de Praça Índio do Brasil no entanto anteriormente ela recebeu a denominação de Praça Santos Dumont quando se ressignificou a partir de uma homenagem aos cinquentenários do voo do sucesso do voo do 14 Biche. Então Praça do Esquadrão Praça Santos Dumont Praça Índio do Brasil Praça Brasil como hoje atualmente é conhecida trata-se de um importante logradouro paisagístico de Belém um ponto de memória dos moradores do bairro do Marizal vizinho dos moradores do bairro do Telegra. Local que hoje é de lazer e diversão para Belém já passou por muitas mudanças. Quando não se encontra mais uma área de areia onde havia a prática do esporte do futebol hoje nós temos uma academia muito bem conservada nós temos uma venda regular de guaraná de água de coco então é uma praça que tem uma apresenta uma mudança positiva mudanças consideradas e que preservam de qualquer forma o seu aspecto clássico dos seus canteiros e do monumento do índio do Brasil. A Praça Santos Dumont ou Praça Brasil como é conhecida popularmente se caracteriza pela grande presença de visitantes. Hoje primeiro de maio dia do trabalho várias manifestações acontecem aqui na capital paraense Larissa Cristina tem mais informações Marcos os movimentos aqui em Belém reúnem as centrais sindicais e os professores em greve eles fazem uma grande caminhada em direção à Praça da República eles percorrem a Avenida Nazaré no sentido contramão da via o manifesto fala contra os governos e também acontece na Praça do Operário onde outros sindicatos pedem mais direito aos trabalhadores a caminhada da Central Unificada dos Trabalhadores também percorre aqui a Avenida Nazaré os movimentos eles são distintos mas falam sobre a mesma situação a Polícia Militar acompanha todos os movimentos para garantir que os atos sejam pacíficos todos esses movimentos devem se reunir até o final da manhã em frente à Praça da República aqui em Belém historicamente o dia 1º de maio é marcado por manifestações pela luta dos direitos dos trabalhadores em todo o Brasil Larissa Cristina para o Nazaré Notícias E agora uma informação importante para o trabalhador o Ministério do Trabalho reabriu o atendimento telefônico para dar informações e tirar dúvidas ao trabalhador A central de atendimento funciona para dar informações úteis aos trabalhadores como seguro desemprego abono salarial e tirar dúvidas sobre legislação trabalhista e poderá também agendar atendimento nos postos do Ministério do Trabalho de maneira mais rápida e fácil Será investido no Call Center 14 milhões por ano como funcionamento eletrônico 24 horas e capacidade de atender a 157 ligações simultâneas e se o atendimento eletrônico não for suficiente o usuário poderá falar com o atendente de segunda a sexta-feira das 7 às 19 horas a ligação para o número 158 será gratuita de telefone fixo o serviço também será disponibilizado para tirar dúvidas dos empresários o período da Renascença se caracterizou na história sobretudo pelo enorme interesse ao saber e à cultura particularmente a muitas ideias dos antigos gregos e romanos até o começo do século XVI os compositores usavam os instrumentos apenas para acompanhar o canto os compositores passaram a ter cada vez mais interesse em escrever músicas somente para instrumentos e o nosso bate-papo desta sexta-feira mostra a música produzida neste período em pleno renascimento essas obras podem ser conferidas pelo público através do trabalho do trio de música antiga e contemporânea é com o grupo que Carolina Guimarães conversa no bate-papo musical no nosso bate-papo desta sexta-feira vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho do trio de música antiga e contemporânea para falar sobre esse trabalho está aqui ao meu lado o professor que deu início a toda essa estrutura o professor Luiz Carlos Tavares professor muito obrigada por conversar conosco na verdade esse projeto de música antiga ele começou em 1984 isso foi quando eu entrei fui convidado para dar aula no Carlos Gomes pela então a diretora Glória Caputo um dos requisitos era que eu formasse um grupo de música antiga só que eu já estava ensaiando com um grupo de flautas doces música antiga que é a música do período medieval renascentista e barroco e já estava formado o grupo e nós tocamos o concerto de estreia foi em 84 em abril de 84 na igreja da Capela do Colégio de Santo Antônio música antiga Amém. Todos os instrumentos que as pessoas podem ver no show, podem ouvir no show, também são desse período antigo. Período antigo. Flautas doces, que é do período renascentista, barroco. Um cravo, que é do período barroco. O único que não está no contexto, que é um instrumento moderno, é o fagote. Mas que o instrumentista, o professor Paulo, tira um som que se adapta, que casa com as flautas doces, não interfere na sonoridade. Música Quando surgiu, na verdade, era um grupo. Agora ele é um trio. Por que houve essa mudança? Foi se desfazendo, naturalmente. As pessoas foram entrando, outras foram saindo, viajando, até chegar no trio, para não deixar morrer. Agora, as pessoas conferem esse show, essa apresentação, esse concerto. E como é que o senhor percebe essa recepção do público? Porque, na verdade, a música antiga é uma música pouco ouvida, pouco ouvida pelas pessoas. Como é que o senhor percebe essa recepção e essa interação dele? Mas, justamente, essa é a nossa finalidade. Nós já temos um público cativo. Ele sempre comparece a esses concertos. Então, é uma receptividade muito boa. Sempre houve essa receptividade. Sempre aparecem as pessoas que curtem, que gostam. Música E a música moderna veio da música antiga. E é uma opção de trabalho. É um gosto pessoal. Um gosto nosso pessoal. Muito obrigada, professor, por suas informações. Lembrando que, se você é de casa e gostou desse bate-papo, também das matérias exibidas aqui hoje, no Nazaré Notícias, pode entrar no nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br, ou então na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana, bom feriado e até segunda-feira. Música Música Música